Música Por tantas vezes Eu nem menti Eu só não lembro de chorar Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Eu sinto assim Cada dia é assim Cada noite é assim Mas não conta sobre mim Mas não conta sobre meu amor Nunca mais Quero ver você Sem me enxergar Nunca mais Quero ver você Sem me enxergar Nunca mais Quero ver você Sem me enxergar Se for chorar Se for chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Se for chorar Eu sinto assim Cada dia é assim Cada noite é assim Cada noite é assim Essa luta sobre mim Essa luta sobre meu amor Eu preciso te falar Eu preciso, eu tenho de te contar Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar? Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar? Te amo Te amo espanhol 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 Te amo espanhol